Segunda-feira, 7 de abril de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Tecnologia e inovação em passo fundo, vamos mostrar como está o funcionamento do primeiro módulo do Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio. 13% da população de passo fundo tem dívidas atrasadas. O encontro debateu a pesquisa apresentada pela UPF. O programa para urbanizar, limpar e manter praças e canteiros de passo fundo. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio nós vamos conversar com o secretário de Transportes e Serviços Gerais, Christian Tans. E ainda, a renovação do convênio entre a UPF e o Esporte Clube Gaúcho. O curso de formação de árbitros para futebol de salão que começou neste fim de semana. O primeiro troca-troca de livros no quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanatta. E ainda, na série Superação, que a gente apresenta toda segunda-feira a história de um jovem que venceu o vício no álcool e nas drogas com a ajuda de um grupo de apoio. Então, continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. O primeiro módulo do Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio está em pleno funcionamento. A unidade conta com empresas da área de TI, Tecnologia da Informação. O espaço é para o desenvolvimento de pesquisas e também de alternativas inovadoras para o mercado. A reitoria da UPF fez uma visita a UPF Parque. O primeiro módulo do UPF Parque foi construído ao lado do prédio da Faculdade de Direito. A área total tem mais de 600 metros quadrados. Nesse espaço, funcionam empresas ligadas ao setor de TI, Tecnologia da Informação. Já instalamos, então, a gestão do parque aqui junto a esse novo prédio. Nós estamos com a empresa Âncora, que é a MV Sistemas, e já também é presente aqui o Polo Sul, que tem quatro incubadas na área de TI. Nesse momento, nós estamos, então, desenvolvendo uma relação muito forte com empresas que demonstram interesse para a instalação no Parque Tecnológico, para a interação com a pesquisa. O UPF Parque atende empresas incubadas e não incubadas. É uma forma de trabalho que amplia, e muito, a rede de relacionamento. Nós teremos empresas incubadas e hospedadas, são aquelas que precisam de espaço físico. Teremos empresas incubadas e não hospedadas, que elas podem estar funcionando nas suas sedes, onde elas funcionam atualmente. Então, o número vai depender muito da nossa capacidade de dar a resposta daquele objetivo com que a empresa vem e procura para ficar incubada e aprimorar seus processos. A reitoria da Universidade de Passo Fundo esteve visitando o UPF Parque. Conheceram a equipe de trabalho e ouviram explicações sobre o funcionamento geral do setor. O secretário de desenvolvimento de Passo Fundo também acompanhou a visita. A prefeitura teve um papel importante na construção do prédio. O município viabilizou a compra dos equipamentos do Parque Científico e Tecnológico. O UPF Parque não é um projeto que tem prazo para terminar muito antes. Pelo contrário, ele teve prazo para se iniciar e agora ele estará diretamente relacionado à sua execução, à sua finalidade e principalmente à sua duração com relação à capacidade crítica e principalmente com a capacidade que nós aqui teremos, o UPF, o poder público e todo mundo, em abastecer esta estrutura de pesquisa, de empresas, para que isso continue se fomentando. A equipe conheceu as empresas incubadas do UPF Parque, acompanharam as ideias inovadoras criadas aqui, ouviram explicações dos gestores e conferiram a estrutura de salas e equipamentos. Depois, foram para a parte do módulo 2, que está sendo construída. O local tem cerca de 1.600 metros quadrados e vai abrigar empresas de tecnologia em agricultura de precisão e centrar o multiuso de equipamentos. A área do parque é de 10 hectares. O Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio foi o primeiro construído no interior do Rio Grande do Sul e é um dos 30 parques do país. O futuro passa por esse espaço, passa pelo UPF Parque. Então, quando nós imaginamos o crescimento das empresas de Passfund, de toda a região, elas terão aqui um apoio decisivo para os seus intentos. E a universidade está aí à disposição de todos, colaborando para o desenvolvimento regional. 13% da população de Passfundo tem dívidas atrasadas. A pesquisa da UPF, que mostrou que a inadimplência na cidade quase dobrou em comparação com o ano de 2011, foi agora discutida com a comunidade na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. O estudo mostrou que 70% da população de Passfundo tem algum tipo de dívida. 13% dos passofundenses tem dívidas atrasadas há mais de três meses. O número dobrou-se comparado com a primeira edição da pesquisa, feita em 2011. Em 2011, o percentual de pessoas com até três parcelas atrasadas, que é o que compõe esse indicador de inadimplência, estava em 7,2% da população de Passfundo. E essa pesquisa, que foi refeita agora em 2013, apresentou um índice de 13%. Quer dizer, quase dobrou o percentual de pessoas que estão com parcelas há mais de três meses atrasado. A classe mais endividada são os idosos. Os motivos? Principalmente o empréstimo do nome para terceiros e a falta de recursos financeiros. São a faixa etária acima de 59 anos que tem apresentado um maior percentual de endividamento. Em muitos casos, isso até vem motivado pelos empréstimos consignados que os aposentados acabam pegando junto às financeiras, junto aos bancos. E a aposentadoria acaba vindo num valor menor e eles não conseguem honrar com suas dívidas. Ainda de acordo com o estudo, aproximadamente 20% da população paga apenas o valor mínimo do cartão de crédito e desconhece que a taxa de juros do cartão pode chegar a 323% ao ano. A pesquisa foi feita pela empresa Júnior da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, a pedido do Balcão do Consumidor. Uma das grandes preocupações hoje é a questão do superendividamento. Tanto que passou recentemente na comissão do Senado, na comissão do consumidor, um projeto de lei que vai alterar o Código de Defesa do Consumidor para tratar especificamente do superendividamento. E essa pesquisa que foi feita pela empresa Júnior aqui da FIAC nada mais é do que mais um instrumento disponibilizado pelo Balcão do Consumidor e que mostra detalhes no âmbito local de como o consumidor passofundense está se comportando e chama a atenção para pontos fundamentais. A pesquisa O Endividamento das Famílias de Passofundo, realizada em novembro de 2013, foi apresentada para os estudantes da FIAC. O levantamento questionou 423 pessoas em cinco regiões de Passofundo. Obrigatoriamente as pessoas, principalmente de Passofundo, mas esse é um panorama nacional, precisam tomar cuidado e buscar educação financeira. Essa é a palavra da moda. Educação financeira para que nós não tenhamos pessoas endividadas e cada vez com problemas financeiros maiores. Poder público, empresas e comunidade dividindo a tarefa de urbanizar, limpar e manter praças e canteiros da cidade de Passofundo. Foi lançado neste final de semana o programa Adote o Verde. Para falar um pouquinho sobre como vai funcionar este programa, nós convidamos o secretário de Transportes e Serviços Gerais de Passofundo, Cristian Tans. Secretário, seja muito bem-vindo ao PFTV. É um prazer lhe receber aqui. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui então para falar neste novo programa do governo, Luciano Azevedo e Luciano Rosa, que é Adote o Verde, que é uma prática que nós estamos disponibilizando, na verdade nós estamos operacionalizando, é a adoção de espaços públicos, de canteiros centrais, de praças, de espaços públicos em geral. Bom, o programa foi lançado, o secretário, no sábado pela manhã. E você me contava aí que ao todo são cerca de 60 praças e canteiros na cidade. Quantos destes já estão adotados? Bem, até então nós tínhamos em torno de 14 espaços adotados, que nós estamos fazendo a renovação desses contratos e adequando a nova realidade, enfim, algumas diretrizes que nós estamos preparando. E agora no sábado de manhã foram feitas a assinatura de mais sete adoções. Nós estamos acompanhando aí, secretário, imagens de canteiros já adotados. Essas são, se eu não me engano, no canteiro que fica próximo, fica na Avenida Brasil, bem no centro da cidade, próximo ao Colégio Notre Dame e próximo também ao Bela Tita Shopping. Há outro canteiro adotado também na cidade, um pouquinho mais adiante. A gente percebe a diferença, não é, secretário? A prefeitura não consegue dar conta de tudo sozinha. É, infelizmente, a prefeitura não tem condições de atender de forma razoável todos os espaços públicos. Nós sempre damos preferência para os locais onde tem maior circulação de pessoas e também nos bairros. E esses canteiros, onde tem principalmente os canteiros centrais, eles são adotados por algumas empresas. Ali na Avenida Brasil, desde o Banco do Brasil até a Praça do Teixeirinho, ali todos os canteiros são adotados por empresas de passo fundo. Nós já temos em outros locais também, por exemplo, a Praça da Mãe Preta, agora que foi adotada por uma empresa de passo fundo, também que vai revitalizá-la, vai pintá-la, enfim, deixar ela sempre bem preparada. Porque a adoção, você faz a implantação de algum projeto paisagístico e de algum equipamento e depois tu faz a manutenção por três anos. O termo de adoção é por três anos. Renovável, se a empresa se indesejar. Se a empresa quiser. Agora, secretário, não adianta a prefeitura fazer a sua parte, as empresas adotarem o canteiro, se a população não colaborar. Infelizmente, o passo fundo está entre as cidades mais sujas do Rio Grande do Sul. E essa é uma parcela que todos nós temos que assumir também. Exatamente. Esse é um título indesejável. Ninguém gosta de ter esse título, de ser uma cidade suja. Mas, infelizmente, a gente percebe que realmente, no passo fundo, nós temos uma grande dificuldade na limpeza urbana. O problema do lixo é na sua origem, na verdade. Claro que o poder público tem que fazer a sua parte, colocando condições e fazendo a limpeza necessária. Mas a origem é no ato de jogar o lixo no chão. Essa parceria que nós estamos fazendo com as empresas, com as entidades, enfim, ou até mesmo com pessoas físicas que adotam praças, tem que ter também o apoio da comunidade. É um tripé, né? É o poder público, a iniciativa privada adotando e a comunidade dando suporte, dando apoio e preservando, principalmente. As empresas que adotam os canteiros e que escolhem um canteiro para adoção podem ter algum tipo de divulgação, não é, secretário? Sim. A norma que regra esse termo de adoção indica que cada empresa pode colocar uma identificação, uma placa que tem suas dimensões já pré-determinadas, indicando que aquela praça ali é adotada por aquela empresa ou aquela entidade ou, se não, até mesmo a pessoa física. Mas o importante é a divulgação institucional. A empresa pode ter, na sua divulgação institucional, aquela praça como adotada. E aí pode virar uma competição muito saudável, não é, secretário? Um querer o canteiro, a praça, mais bonita que o outro. Exatamente. De certa forma, nós já temos essa competição nos canteiros que nós temos já adotados, né? Verificar na Avenida Brasil, sempre um canteiro está mais bonito que o outro, uma flor diferente, isso e aquilo. É uma competição muito saudável e só traz benefícios para todos nós. Que maravilha. Secretário, muito obrigada pelas informações, boa semana, sucesso e que muitos empresários façam contato com a sua secretaria para fazer a adoção. Muito obrigado. Assim a gente espera, né, que a comunidade dê retorno para esse programa, que é um programa bastante importante e interessante para nós. Obrigada mais uma vez. Bom, hoje é segunda-feira e toda segunda a gente conta uma história de superação para você. Depois do intervalo, você vai ver também como foi o início do curso de formação de árbitros para futebol de salão e ainda o primeiro troca-troca de livros no quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanatta. A gente já volta. A gente já volta. Legenda Adriana Zanotto